A relação de Zezé de Camargo e o filho Igor Camargo está estremecida e respingando na área profissional, tanto que o cantor teria demitido o filho nesta semana. E o motivo seria a briga da noiva de Zezé, Graciela Lacerda, com a esposa de Igor, Amabile Eiroa. Vem saber melhor essa história. Eu sou o Neto Lucon e este é o Neto no Pop. As acusações de que Graciela Lacerda fez um perfil fake para atacar a família de Zezé de Camargo continua repercutindo. E agora acabou influenciando na relação pessoal e profissional do filho do cantor, o Igor Camargo. Isso porque quem fez a denúncia foi Amabile Eiroa, esposa do Igor. Como Zezé defendeu Graciela das acusações, dizendo que foram terceiros que trabalhavam na equipe que fizeram as postagens, Igor defendeu Amabile, dizendo que Graciela usa o pai para se defender. De acordo com Fabiola Hyper, a relação azedou e Zezé teria demitido o caçula, e fazia parte da área financeira da carreira do artista. Na terça-feira, 7 de novembro, Igor confirmou que deixou a equipe de Zezé por meio das redes sociais. Mas criticou a imprensa por fazer matérias em prol de Ibope e gerar comentários injustos sobre o próprio pai. Inicialmente, ele agradeceu ao pai, dizendo que ele nunca deixou de faltar nada para os filhos, que aprendeu a valorizar o trabalho por meio dele. Está saindo muita notícia aí, querendo só encontrar Ibope, e aí a notícia gera comentário, e aí eu estou lendo algum desses comentários, e eu tenho que pronunciar diante disso, porque estão sendo muito injustos com o meu pai. Muitas pessoas já sabem, o meu pai nunca deixou faltar nada para mim, me deu educação, me deu criação, me deu oportunidade de trabalho, foi presente o máximo que ele pôde com a carreira e com a estrada que ele tinha. Então, assim, tenho muita gratidão pelo meu pai, e eu explico melhor o que eu quero dizer aqui no texto, tá? É só porque ele está tomando muita porrada e eu tenho que falar. Contudo, Igor reconheceu que eles não estão unidos atualmente, e que houve uma ruptura profissional. Ele disse que não foi motivada pelo que a imprensa acusa, que os compromissos com os parceiros serão preservados em uma transição gradual. Ele afirma que vai se concentrar em outros projetos. Ele também disse que a ruptura com o pai deve ser temporária. Ou seja, apesar de todo o conflito interno que eles estão vivendo, e das consequências disso, como o desligamento da empresa do pai, Igor demonstra que não quer que o pai seja massacrado pelo polião pública, sobretudo por conta de algo que não envolve diretamente ele, mas a esposa dele. Zilu Camargo, a mãe de Igor e ex-Zezé, fez uma postagem elogiando os filhos neste momento. O amor de um pai ou mãe é incondicional, e vai além de qualquer outra relação. É um amor que está presente em todos os momentos, nos bons e nos ruins, que se mantém ao longo da vida. É um amor que transcende qualquer obstáculo ou dificuldade, e que está sempre lá para apoiar, orientar e amar. Igor, Camila e Vanessa, amo vocês. Será que foi uma indireta para o Zezé e por toda essa história que está rolando? Já a Lucy L. Camargo, que é irmã do Zezé, fez um story dizendo que em respeito ao Zezé, todos deveriam ficar bem quietinhos. E aí, o que vocês acharam disso? Deixe aqui nos comentários. Eu acho também muito triste toda essa briga, e sobretudo esse rompimento de pai e filho. Afinal, quem sai ganhando com isso? Tenho certeza que nem Zezé e nem o Igor. Por enquanto é isso, a gente aguarda novos desdobramentos deste caso. Beijão, até mais, tchau!